Galera, mais uma vez, nós aqui, ó, trabalhando, batalhando pra levar vídeo bom pra você. Se inscrever aí no nosso canal. Hoje, galera, aqui tem um dinheirinho. Segundo a diretora aqui, tem um dinheirinho e tal. E aí, é mão na orelha, vê quem pega primeiro. Vamos lá, vamos lá. Vai ter nem coxa, vai, cuida. Vamos lá. Vai, um, no já, viu? Um, dois, três e... Já! Epa! Mas, ó, depois é, na hora de bater, vocês fazem assim, ó. Bater, entendeu? Eu peguei, mas eu não fechei a mão, virei pra cá, ó. Vamos, agora tem que ser mais rápido possível, mais rápido possível. Mais, mãe. Vai, rápido. Um, dois, três, já! Quem ganhou, quem ganhou? Ó, quem ganhou? Eita, galera, ó. O negócio aqui foi estranho, viu? O senhor aqui... Se inscreve no nosso canal aí, galera. Essa é a resenha, essa é a resenha. É bom, é isso. Juntos dois, juntos dois. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal, dê aquele apoio a gente aí. Tamo junto.